e aí galera beleza hoje estou aqui na cidade de miracatu aqui no mapa Eldorado 1.30 beleza eu estava andando aqui pelo mapa e acabei descobrindo uma parte aqui que eu não sei se é bug ou o que que é que a saída dele não está bloqueada mas também não mostra mais no GPS mas a pista continua vamos sair daqui de miracatu aqui pegar meu carro ali que está no posto de gasolina e vamos dar uma dada aí nessa parte aí que eu não sei se é bug ou o que é para a gente ver até onde vai vamos lá galera vamos apoiar nosso canal aí beleza deixar seu like seus comentários ativa o sininho beleza toda vez que sair o vídeo aqui você já recebe a notificação aí hoje não estamos levando carga vamos dar uma olhadinha só até onde vai esse bug aí beleza ou é bug ou esqueceram de bloquear a saída lá no mapa beleza vamos lá vamos até o posto de gasolina ali e aí galera aqui está minha carreta minha escanha aí lá é amarela tá o nosso amigo frentista aí só de braço cruzada aí só olhando então vamos lá beleza beleza galera vamos que vamos andar pela estrada fora aí para ver até onde vai e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Tem mais um posto de gasolina ali do lado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza pessoal. Então vamos fazer o retorno e voltar. E aí 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 galera mais um reloque baú aí beleza então vamos voltando lá pra virar catu de novo lá de volta e lá finalizamos nossas viagens beleza essa gravação aqui do vídeo foi mesmo pra gente ver aí até onde o final da pista ia chegar beleza que outro dia eu tava andando pelo mapa Eldorado aqui eu descobri uma saída assim também igual a essa só que tinha uma estrada que ia uma estrada de terra ia por dentro da mata e ali o gps não 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 identificava mais a estrada e ali eu fui andando fui andando e só subida e aquela estrada saiu em outra cidade andei mais de 100 quilômetros de uma cidade para outra por dentro do mato para chegar o gps não identificava mas é isso aí galera tudo certo importante a gente andar pelo mapa e se divertir aí e 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 aí Tchau, tchau. Então é isso aí galera, vamos dar uma parada ali na mecânica e vamos ficando por lá, aqui em Miracatu, para dar uma olhada. Vamos dar uma olhada ali nos freios do carro, como é que está, dar uma alinhada nele, para ficar pronto para a próxima gravação aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.